Olá, eu sou o Cacá e olha só a belezinha que chegou aqui, na verdade, na verdade eu juntei três caixas aqui, tá? Então não foi uma única caixa que chegou, mas eu esperei chegar as três coisas pra mostrar tudo de uma vez pra vocês, tá? Seguinte, eu comprei vários cacarecos na China, então foram em lojas como a Dio Xtreme, a Hobby King, que é loja de hobby, a Dio Xtreme que é de vários cacarecos eletrônicos E eu vou mostrar aqui várias coisas, mas eu não vou dizer o que eu vou fazer no canal, quero ver quem é que vai descobrir o que eu vou fazer Seguinte, uma das coisas, eu comprei interruptores, então agora eu vou conseguir fazer a função de liga e desliga em coisas eletrônicas Não falando exatamente o que é, aqui é só um cabo eletrônico, aqui ó, tem, deixa eu mostrar logo isso aqui que vocês devem estar louco pra ver Ó, capinhas de controle de Xbox, eu até tentei achar de Playstation 3, mas infelizmente não tinha, tá? Então só de Xbox, no meu caso funcionou bem porque o que eu tenho é Xbox Eu vou fazer alguma coisa com esse tipo de coisa aqui, hein? Vamos ver se vocês descobrem Eu comprei dois tipos, e também tem aqui os botões, ó, que vem, que vem aqui, que são os botões do próprio controle A ferramenta pra abrir e fechar, porque os parafusos tem uma ferramenta específica, eles fazem isso de propósito, né? Pra te atrapalhar de abrir o equipamento, isso daqui é bateria, uma bateria pequenininha, não tem nada a ver com a coisa aqui Isso daqui é suporte de pilha, ó, você coloca quatro pilhas e pode fazer algo eletrônico E aqui eu tenho tipo estilete, ó, isso aqui é como se fosse um estilete Só que na ponta ele é um serrote, ou seja, pra fazer trabalho pequeno cortando madeira ou algum material mais duro Isso daqui é melhor Aqui mais lâmina, aproveitando o frete Aqui um receptor de rádio, aquele rádio que eu fiz o Eurobrine e tudo mais, ó, isso aqui é um receptor de sinal Aqui a gente tem limas, que serve pra lixar cantos, ó Aqui ela tem vários formatos Aí, aqui, a lateral dela é uma lixa Então eu posso lixar cantinhos específicos, posso fazer detalhes mais elaborados O que mais aqui? Aqui é mais que as coisas técnicas Isso aqui é pra apoiar um soldador Tá? Não é uma pessoa que solda, mas sim aquela peça eletrônica pra você derreter o estanho e soldar fios eletrônicos Isso daqui é só uma peçazinha pra segurar, ó, enquanto eu usar o aerógrafo Eu posso deixar a peça presa nesses clipzinhos aqui Então isso ajuda bastante na hora de pintar e também até na hora de soldar E aqui uma outra coisa, esse daqui é fibra de vidro Isso existe no Brasil, é fácil de encontrar Mas como lá na China é muito barato, eu aproveitei o frete e trouxe junto De coisinhas que vieram são isso, galera Do que eu tava mais esperando eram esses controles aqui Eu acho que eu vou fazer uns negócios legais E acho que vocês vão curtir bastante também E é isso, deixa eu ver se tinha mais alguma coisa que eu tinha pra falar sobre isso aqui Ahn, não, beleza, é isso daí Eu espero que vocês tenham gostado aí, é um videozinho rápido, tá? É só pra mostrar mesmo, porque eu vejo que a galera fica curiosa aí no Twitter Quer saber o que eu tô fazendo, o que eu não tô fazendo Então, olha lá o Yoshi com espada de diamante Esse aí dá medo E então eu tô mostrando porque eu vejo que vocês têm uma certa curiosidade Então eu vou deixar aí vocês mais curiosos ainda em saber exatamente o que eu vou fazer com cada coisa Tá bom, galera? Então se vocês gostaram do video aí, cliquem no gostei e adicionem no favorito Que essa é uma grande ajuda que vocês dão aqui pro Cacaroto, tá bom? Se vocês acabaram de chegar no canal, se inscreva e veja aí os outros videos que eu acho que você pode curtir Um grande abraço e até o próximo video Um grande abraço e até o próximo video